7 horas e 28 minutos, homem suspeito de matar ex-mulher se entrega à polícia. O crime foi no dia 4 deste mês, em Dores do Indaiá. Os detalhes na reportagem. Daniel Joaquim Fernandes, 50 anos, tinha o mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da justiça. Na tarde de ontem, o investigado se apresentou nessa unidade policial, acompanhado seu advogado, onde foi cumprido o referido mandado de prisão. O investigado se reservou no direito de permanecer em silêncio e se manifestar somente em juízo. E logo após, foi encaminhado para o presídio local. Daniel é suspeito de matar Geraldo Aparecida de Assunção, de 49 anos. Ela foi encontrada morta por um dos filhos, dentro de casa. O laudo de necrópsia ainda não foi concluído, no entanto, foram identificados sinais na vítima que sugerem o asfixiamento como causa da morte. Geraldo e Daniel foram casados por 12 anos. Eles tiveram uma filha, hoje com 8 anos de idade. Há seis meses, o casal estava separado. Segundo familiares da vítima, um dia antes do crime, Daniel esteve na casa da ex-companheira e a ameaçou. Ele chegou a ser preso pela polícia, mas foi solto horas depois. O crime foi no dia 4 deste mês. Ficou apurada a autoria do delito, através das oitivas de testemunhas e de imagens de câmeras de segurança de uma residência vizinha, que mostrou o investigado entrando e saindo da residência da vítima no horário do fato. É, um inquérito praticamente concluído, né? As imagens são cumprimentes. A polícia civil traz a informação, não é? De que as imagens comprovam a entrada do sujeito na casa da vítima, no horário que tudo aconteceu, não é? Agora, eu conversava com a família e a Geraldo tinha dois filhos de um outro casamento. E a filha, a filha mais velha, disse que ela já estava preparando aí para entrar no pedido de medida protetiva, mas infelizmente não deu tempo. Agora, imagina você, um dia antes do crime, o sujeito vai lá, ameaça, faz o que faz, é preso, depois está solto. E não contente, tudo já, né? Não ficou ali satisfeito do que aconteceu e não ficaram somente as ameaças, né? O covardão foi lá e fez o que fez. Que pague agora pelo crime praticado, né? E a gente sempre usa aquela expressão, né? Que possa mofar em uma cela, mas a gente sabe que às vezes pode ser condenado aí a pena máxima, mas em pouco tempo está na rua de novo. Legislação.